Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo com vocês mais um vídeo. Tô com uma plaquinha aqui da terceira geração para processadores LGA1155. Essa placa praticamente não tá ligando nada, pessoal. A placa tá morta, morta em tudo. Deixa eu mostrar pra vocês verem. Não vou nem colocar o processador, porque eu sei que a placa não tá funcionando nada. Não liga nada. Tá morta essa placa. Olha só, pessoal. Essa placa aqui do meu amigo Naldo, deixou aqui, ó. Não liga nada, ó. Tá vendo? A placa tá morta. Estado morta. Vou fazer um reset aqui pra ver se volta. Nada. A placa tá morta, pessoal. Quando a placa tá morta, ela não liga nada. Ó, nada. Vamos lá. Deixa eu ver essa bateria aqui. Vamos averiguar a bateria. Qual a tensão que tá fornecendo essa bateria? Às vezes pode ser até a bateria também. E nós temos que ter a tensão de 3 volts, tá? Tensão correta, suficiente pra sustentar a BIOS dessa placa. Tá bom? Bom, pessoal, o que que a gente vai fazer? A placa não liga. Deixa eu colocar a mão desse circuito aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. A gente vai remover o chip de rede. Tá? Vamos remover esse chip de rede. Tá bom? Aparentemente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Não é que a placa, ela, o chip não esteja esquentando, que não esteja em curto. Tá bom? Então, provavelmente, tudo indica aqui que esse chip tá em curto. Tá? Mesmo ele não apresentando aquecimento. Tá? Então, a gente vai usar a estação de ar e retrabalho. Vou remover esse chip. Tá bom? Já tá praticamente aqui desconectado o cabo da força da fonte. Sem trazer tensão nenhuma. Vamos lá. Vamos remover esse chip de rede aqui. Vamos ver se ele... Se eu consigo remover esse chip. Com certeza que ele... Ó. Ó. Tá. Pronto. Já removi. Remover o chip de rede. Tá? Agora, pessoal, a gente vai fazer uma limpeza nessa placa. Essa limpeza é pra nós fazer... É limpar esse circuito, porque eu não posso ligar a placa assim, tá bom? Vamos fazer uma limpeza agora. Tomara que essa placa volte a funcionar perfeitamente, tá? Ó. Vou... Jogar um alquizopropílico. E agora vamos limpar. Tá tirando todo o resíduo dessa placa. Vamos. Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês. Essa placa aqui foi retirada o chip de rede. Tinha que fazer isso, pessoal. Pra quê? Tinha que remover esse chip de rede. Esse não é o chip de rede, pessoal. Esse não é o chip de rede. Eu fiz errado aqui, hein? Acabei fazendo errado. O chip de rede... É esse daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Agora que eu vi. O chip de rede é esse daqui. Não sei se vai funcionar essa placa com esse chip. Agora que eu tenho que remover e colar o outro de volta, né? Deixa eu ver se a trilha não danificou. Graças a Deus a trilha não danificou esse chip. Tinha feito errado aqui. E agora a gente vai ter que fazer isso, pessoal. Colocar esse chip lá de volta. Deixa eu só. E assim... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Agora dá Esperando aquecer aqui Agora vamos lá Vamos remover esse chip de rede aqui É esse daqui, ó Peguei o chip errado Pronto Vamos colar esse de volta agora, hein Pessoal, pessoal Vou ter um trabalho danado aqui Deixa eu ver aqui o negócio Pessoal, pessoal aqui no chipe Vou fazer aqui um diagnóstico, porque eu fiz errado aqui, pessoal, acabei fazendo errado. Vamos ver essa placa, vamos ver se ela liga, né? A placa está ligando. A placa está ligando perfeitamente, tá bom? Beleza, pessoal? Boa notícia. Temos uma notícia boa. A placa está ligando normalmente, tá bom? Olha só que maravilha. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar uma memória que eu tenho 100% que está funcionando, tá? E um processador também que eu tenho 100% que está funcionando. Essa é uma das técnicas que eu sempre uso. Vamos lá. Olha aqui, beleza? Vamos ligar a placa. E a placa ligou. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Compartilha. E esse é o meu canal. Alexandre o Grande. Olha aí, pessoal. A placa funcionando perfeitamente, pessoal. Tá bom? O que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu desligar aqui. A placa está zera, está nova. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu fiz o seguinte, pessoal. Eu não sabia que esse chip era o chip de rede. Eu tirei, né? Mas eu coloquei de volta. Está perfeito aqui colocado. E removi o chip de rede, tá? E esse daqui era o causador do curto, que a placa realmente não ligava. A placa está zera, funcionando 100%. Tá? Se inscreva no canal. Compartilha. Alexandre o Grande. E até a próxima.